Música Companheiros, nós do Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas fazemos parte da Intersindical, a central da classe trabalhadora, junto com outras centrais também do movimento sindical, movimento social. Estamos nessa construção do dia 28. Dia 28 é um dia de paralisação nacional. Todos os setores indignados com todas essas reformas, ou melhor, desmontes da Previdência, desmontes dos direitos trabalhistas, estamos construindo esse grande dia. Contamos com vocês, trabalhadores, precisamos unir força. Haja visto que a pressão tem feito resultado e tem feito alguns deputados recuarem na sua proposta de avançar com esses projetos. Então, convidamos você, trabalhador, você de movimento social, todos para participar desse dia. É importantíssimo. Juntos vamos barrar todo esse projeto. Vamos mobilizar para esse dia 28, que seja um dia histórico no nosso país. Vamos às ruas, companheiros. Contamos com todos vocês. Música Eu quero agradecer para os trabalhadores e trabalhadoras, porque este governo que está aí, um governo ilegítimo, que tem trazido essas reformas que estão diminuindo e retirando direitos dos trabalhadores. Ele está atacando diretamente a justiça do trabalho, que é uma justiça social que tem trabalhado em favor dos trabalhadores. Nesse dia 28, nós queremos uma grande manifestação popular. Só a manifestação popular fará com que esse governo recue do seu afã de atender a Banca Internacional, atender o grande capital e atender a esse mercado que quer apenas ganhar e lucrar a custa do trabalhador. Música Estamos aqui na 13 de maio, local de grande concentração de pessoas, de população de Campinas, local de comércio, onde estamos fazendo uma panfletagem e trazendo aqui para vocês os traidores do povo. Temos aqui o Carlos Sampaio, Vanderlei Macris, Luiz Lauro Filho, Roberto Alves, que são todos os deputados federais aqui da região, que já votaram a favor da terceirização. Estão para poder votar a favor da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e de uma reforma tributária, de uma reforma política de interesse deles. Vamos dizer um basta, vamos encerrar, suspender todos esses projetos, todas essas reformas que estão acontecendo. E só vamos conseguir através dessa paralisação, dessa greve geral que vai acontecer no dia 28. Música Nós à frente do povo sem medo, nós estamos hoje aqui na 3 de maio, convocando a população para o ato do dia 28 de abril, onde nós vamos fazer uma greve geral no país. Nós estamos também aqui entregando os políticos que votam contra os direitos do povo. São ele, Carlos Sampaio, Vanderlei Macris eleito por americana, Roberto Alves e Luiz Lauro Filho. Esses políticos, eles votam a favor do desmonte da Previdência, onde ele retira os direitos previdenciários de todos os trabalhadores. E contra as leis trabalhistas, direitos esses adquiridos, eles querem acabar com tudo isso. Música A reforma da Previdência está claro, né? Mais do que nunca que ela atende a objetivos do mercado financeiro. E ela fala por si, né? O próprio texto fala por si. Mesmo essa última mudança agora que teve, de 49 para 40 anos, mas reduz o benefício em quase metade. Muda a idade mínima da mulher de 65 para 62 anos. Uma mudança puramente cosmética e é uma mudança que não tem nada a ver com a realidade do Brasil, né? Uma mudança, uma proposta completamente descolada da realidade do país, da realidade demográfica, da questão da expectativa de vida. E está muito claro que atende ao objetivo financeiro. Eu acho que esse é o cerne, é o ponto que a gente tem que pegar. Música Nós somos a intersindical, a central da classe trabalhadora. Estamos aqui na 13 de maio, no centro de Campinas, entregando nosso material, chamando para a greve geral do dia 28. E também estamos denunciando esses deputados daqui da nossa cidade contra as maldades, o pacote de maldade do Temer, que eles são a favor e prejudicando os trabalhadores. Então, dia 28 de abril, venha você também. Vamos fazer uma grande paralisação nacional e também para a nossa cidade de Campinas. Música Guerra é fim geral! Guerra é fim geral! Guerra é fim geral! Música Música